Foi feio, foi feio. Liveify, mano. 10x2RM subbase agora, vamo ver. É, vaga aberta, eu vou querer ir, é meu ping. Galo da desgraça, mano. Mas é o ping de geral, véi. Ping de geral tava subindo lá. Eu também acho que era sério. Vamo lá, vamo lá. Bora, vamo, roxar logo. Ah, bora, traz essa C4 aí. Granada de fumaça. Kit granada é uma merda. Eu sei, kit granada. É que eu... Tu escama. Ou tu come smoke ou tu... Ou outro cão. Peguei. Vem, 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 vem. O A tá dominado. Burra. Ih, já matamos. Tô indo. O cara se dava costa. C4, bebê. Corre. C4 é o fluxo, hein, véi. C4 é o fluxo. A bomba se encontra na área A. Ganada de fumaça. Como é que eles te venceram? Solva. Vamo, vamo ver se na RM eles vão conseguir alguma coisa, né. 10 a 2 primeiro mapa. É, vamo ver. Vai ser 10 a 1 agora. Granada de fumaça. Tão rushando aí, taco. Eita porra, ó o fresh. Ó o fresh. Ai. Taco, 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 taco. Me aí. Eita. Mais um, mais um. Boa. Tem três taca aí. Tem três taca aí. Pegamos dois, tem um então ainda. Pera, pera, pera. Vai. Pega a C4 aqui, né fio. É, pega a C4 e bora com o tubo. Acho que a gente vai pegar ali no janelão. Ele viu voltando, ele viu. Ele viu. Tem uma ilha, tem uma ilha. Ah, caramba. Taco, taco. Pera, pera, pera. Tá na esquerda da porta. Tá ali embaixo, tá ali. Lá da caixa. Lá da caixa aí. Lá da caixa aí, embaixo da caixa aí. Está ali embaixo da caixa. Dá outra, dá outra, cara. Do janelão. Não, não. Pera, pera. Calma, mas tu vai agonhar o cara. Deixa o cara jogar. Taco. Pera, pera. Oitenta e oito. Oitenta e oito. Pera, pera. Oitenta e oito. Tá rushando a nossa base. Os dois rushando. Oitenta e oito do ASF. Ele vai dar cara aí. Esquerda tem. Nossa base ali, mano. Calma, calma. Deixa ele já viu. Deixa ele jogar aí agora. Nunca vi ele ter perdeu dois x1. Acho que ele tá de camper, pô. Aí, ó. Na nossa base, em algum lugar. Tá. Acho que ele tá na que cantinha ali, ó. Tá ali, ó. Atira no pé oitenta e oito dele, pô. Não tira de modo. Pra cima dele, véi. Acho que ele tá à esquerda aqui. Tá no canto. Tá no canto, esquerdo. Tá não. Será que vai ter um ali? É. Passa a pulona aí e pega esse que tá indo. Eita porra. Tá não. Aí ele, ó. Só a merda. Boa. Tá faltando o Dante. Valeu, valeu. Nossa, achei que ele tava no canto ali, véi. Vinte e nove. Pescar um primeiro. Deixa eu tentar pescar o do Taco aqui. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Caralho, bicho. Vai, estoura aí. Não vai botar não. Não vai botar não, não. Tem que passar de boa. Olha a bomba. Que granada foi essa, Novak? Vai chorar. Bateu no container, bateu no container. Novak sendo Novak, é? É. É véi, o moleque é um mito das táticas ainda. É tabelada, é ganada pra bugar. Tem dois tacos, dois tacos. Caralho, 99. Caralho, Vara não é? Caralho, Vara não é? Caralho, Vara não é? Ah, o moleque tá lagadão véi, 26. Caralho, 99 mano. Aonde? Tá aqui no flash aí, caralho. Boa. Entra, entra, entra. Já tem dois tacos. Ai não, já tá aqui, já tá aqui. Tá esquerdo, direita, direita, tá direita aí. Boa. Tá do lado esquerdo. Tá do lado esquerdo. Tá lá perto do bombe ele. Tá lá perto do bombe ele. Bacana. Tá lá dentro do bombe. Vai pro alieno, vai pro alieno. Vai pro alieno, tá no B. Eita sua merda. Não tá quanto? 88, 88, tá lá lá. Eita. Respeita, moleque. O outro tiro só foi pra garantir. O outro foi só pra ver se tava morto. Ih, a gente já tá na segunda fase, hein. A gente já tá na segunda fase da Copa Modo Fantasma. O quê? Já jogaram, foi? Tem outro aqui, taco. Que isso, os caras nem. Dois tacos. Eu nem joguei, já ganhei, sou foda. Acho que o cara nem ano. Moleque. Porra moleque, isso fugiu ainda. Se eu pinga baixasse, você passa o tempo pelo menos. Granada de fumaça. A gente tá lá. Eita, tossa uma merda. Dois tacos aí, dois tacos aí. Pera aí. Ah, rushou, pia. Ah, um taco direito e um esquerdo aí, descendo lá. Tudo nem dá cara, dá cara não, véi. Dá cara não, tem dois. É. Porra moleque. Ó o meio aí, rushando, o meio rushando. Se olhar a costa aí também, vai ser bom. Ah, foi vacilo mesmo, viu. Deixaram eu pegar o blind. Ó, os dois tem um taco. Um ali ó. Rush o taco, roubar a próxima vez. MF, MF tem. Calma, véi, calma, mano. Os caras tão tudo junto. Ih, deu ruim a C4. Ele não tá marcando C4, tá indo pro... Vacilou, cara. Ah, tem a nossa base. Tá indo junto. Nossa, tá. E tem um meio. Tá indo pra aí, Pedro. Tava indo onde tu tá mirando, tá indo pra aí. MF ali? É. Aquele que... Eu tô marcando o campo. 50... Não tem nada, não tem... Tentar de riqueira, não tem nenhuma capacidade de moto, nada. Vai marcar C4, véi. Pera aí, eu acho que tinha um na nossa base. 50 segundos. Bombi. Atirando lá, ainda. Acho que era MF, ó. Deve tá meio ali. Eu vi ele correndo com o MF. MF, traduz pra mim. No meio ali, cara. Boa. O outro tá lá no... O outro tá lá no... Ali é onde entra Natubu. Aí tu lá direita ali. Por ali. Olha aí. Tava caixa. Valeu, valeu. Ele tá... Valeu. Boa estourar o A, cara. O A é mais fácil. Vamos lá. A gente bota esse mapa ridículo aqui. Ninguém sabe nem jogar. Carada que fumaça. Falei. O cara já avisou, ó. Ah, não vem todo mundo. É foda. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. No vou o mouse, cara. É onde? No bomb. Um no bomb e uma na escada subindo. Tem no bomb. No bomb e uma escada subindo. Tem costas, tem costas, tem costas. Ah, falo nada. Falou não, sim. Falou nem. Caramba. Não, porque a gente diz assim. Puxa, puxa. Aí vem dois... Vem por um mundo. Vamos dois tubu. Vem dois tubu que a gente pega o escorte. É, mas nada cara. O cara tá lá já. Mano, essas paraditumas, esse negócio aí, vocês querem o lado mais difícil. Em vez de rushar o B aqui, ó, se eu rushar o B e ganhar o fundo do B aqui, já era, velho. Não vai ter como fazer nada. Vai, vai, blind. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos entrar janelão aqui agora. Vai A, vai A, C4. Vai A, C4. Ah, caralho. 26, mano. Janelão, 26. Foi pro A. Foi pro B, foi pro B. Tá fundo do B aí, fundo do B. Quadrado, tá quadrado, Dante. Vai, Styler. Boa. Agora o outro tá C4. O outro tá C4. Ah, 54. 54, 54, 54. Toco, taco, taco, taco. Boa. Bó o B agora. Vamos B. Vamos acreditar aí. Vamos acreditar. Vai B que eu vou entrar o MF. Granada de fumaça. Eu vou olhar só entre o tubo então, o problema. Toco, vou ficar. A gente vai pegar o... O que coisa aí que eu gosto. Vai, entra, entra. Entra o B, entra o B. Oh, entra aí, eu vou entrar janelão. Vou entrar janelão. Eu fiquei ganhando a janelão, né? Vou estourar já o B. Boa. Já era. Ah lá, lá embaixo. Peguei o MF. O outro tá A. O outro tá A. Eu falei, véi. Eles deixam o B desprotegido. Vai geral ficar lá na A lá. Aí vocês rushes, eles vão lá e fazem o que? Eles fecham. Uuuh, oi, Júnior. 85, Luiz. Granada de fumaça. Só fecha. Pega a costa, faz outras coisas. O LT tá aparecendo... O LT tá aparecendo o Dunga, mas garante nós táticos. Granada de fumaça. Ah, valeu, Dunga. LENO, rusha no MF, LENO, lá, ó. Vai, vai. Eu e o blind aqui no MF. Tem lá a costa, LENO, onde tu tava debaixo naquela hora. Sei lá o MF. Peguei, quadrado. Tem outro quadrado. Eita, me salvou. Tem, eu vi. Então, rusha rápido, rusha rápido, rusha rápido. Ah, mano. Ai, carai. Rusha aí, cara. Rusha aí, o do B, o do B. Os caras, os dois trabalham do bota. Ah, 51, cara. Mano, cês pensam muito, véi. Ou cês rusha, ou cês... Ou cês voltam, véi. Cês se o buff fazer 5-4, não. Rusha, não. 5-4 é de BL, 5-4 de BL. Granada de fumaça. Tá fraco, 5-4. Não sei se esse mapa aqui é muito fechado, mano. Pra rushar, véi. Esse que é bom. Ah, aí é osso. Tô tão burbulhando, tô tão burbulhando. Lendo, vou cair, vou cair. Vai cair. Ô, Blint, acho que tem um aí na sua direita, cara. Vem, vem, estoura, mano. Vai, vai, C4. Vai, C4. Vem, 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 vem. Vai, C4. C4, C4, C4. Vai atrás de que não, C4. Tô no ar. Ah, cara. Meu Deus, meu Deus. Cara, Deus do Novak. A direção completa. A backlist vencer. Novak é burro, cara. Meu Deus. Ele é furo. Todo mundo no B. 5-4 só. Ele vai, ah. Foi mal o C4. E, pô, a gente ganhou mais de bom. Porra, o C4 tá foda, hein, C4. Não passa de GR, é melhor que BL, não. Eu vou marcar o A, viu? Lá embaixo. Eu marco o taco. Eu vou marcar fundo B. Eu tô A, velho, também. Não, dois A não, cara. Um só se cura A. O Lennon se cura A. Pode ficar tranquilo. Ah, bom. Pode ficar três no B lá. Janelão? Tem um janelão, filhão. Não, eu marco fundo B. Um marca meio. O outro marca o... Não, e o tubu, velho. Quem vai olhar o tubu, velho? É isso aí, ó. O janelão, olha o tubu, velho. Eu marco o tubu, eu marco o tubu, ó. Eu marco o tubu, ó, marco o tubu, ó. Todo mundo, todo mundo perdido na, no subir base, nossa. É mais fácil ficar dois, dois, dois tacos, cara. Um lá na porta, agacha, tá olhando o tubu. O outro olhando quem vai passar. Eu tô com o jeito. Eu sei que eu tô A. Te vira aí agora quem é que vai pra onde aí. Vamos juntar a prática, hein. Caramba, com massa. Tô em MF, tô olhando a MF. Ou tu vai ficar aí, é do... O brinde, MF. Passa, bleche, passa. Pácaro, o flash aí, cara. Passou, hein. Ó, os lá de fora tem. O flash, MF. Passou dois, ai, ninguém avisa. Legal, hein, já. Olha a bomba. É, velho, tem que ficar esperto, hein. Ah, meu Deus. Tá meiai dois aqui, hein. Tem três aqui comigo, só avisando. O tubu, o tubu. Ajuda ele anular, cara. Se quiser ajudar, já pode. Meu Deus, cara. Tem dois, MF, 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 MF. Eu tô falando, cara. Aí eu tô indo janelão. Alguém plantou a bomba. Pensa num back legal. Dois janelão, acho. Beta divertida. Isso aí, eu tô falando, pô. Eu tô avisando pro cara. O cara tá... Ui, os caras não tão nem aí. Ligando, não tão nem ligando. Vixi. Ah, tá. Que forte. Não, não, tá certo. Ele jogou ali do janelão ainda. Eu pensei que ele ia lá embaixo. Ah, já era. É, L.T. É o cara, viu, mano. Tem uma esquerda e uma direita. Aviso logo. Encontrei a bomba na área. Ali, ó. Esquerda, Jadinho. Na rampinha ali, ó. Vai pegar pelo menos kill, tá bom, garoto? Boa, garoto. Cara, a truja ainda dá kill, véi. Eu sei que eu quero sair, véi. Ô, véi, fica esperto aí, SMS. Tá com smoke não, tá? Para, cara. Tá com smoke não, véi. Tá com o flash aí, caralho. Eu quero saber quem me ajuda aqui no janelão. Que não tem ninguém. Fala de máquina. Fala de máquina, sim. MF tem, véi. Fica esperto aí, ó. Meio aqui, ó. Meio MF, eu acho. Esperto do tubu aí. Eu tô aqui embaixo do ar. Olha o tubu, que esse dele cavando aqui pelo meio, véi. Já entrou o tubu, mesmo. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Sala de máquina. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tem taco? Posso rushar? Vamos rushar a costa. Tubu, 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 tubu entrou. Um do A, um do B. Entendeu? O tubu entrou. Pegou da tubu já. Pegou da tubu já. Pegou da sala de máquina. Sala de máquina, Sala de máquina, 81, então. Recuou? Vou pegar ele aqui pelo meio. Era eu, deixa eu ver. Era esse? Não, 81. Esse é o que tá vivo. Tá vivo, 81. Comem ele, pô, 81. Deve tá quase, eu acho. Calma, calma. Não, véi, faz, não se afobar, não, véi. Se afobar, não. Só ter calma. Só ter calma. Olha aí, caralho. Olha a bomba, olha a bomba. Vai ser meio que pode amassar tudo. Não, 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 taca. Não, não, taca. Bota o Novak pra me ajudar aqui. Não dá nada o Novak aqui no janelão. Passou dois A, três A. Quatro A. Tudo aqui já, avi dois. Fica um costa aí pra olhar, mano. Se você vai me pegar. Vê lá que o tubu. Banguei eles, ó. Banguei, banguei. Banguei, banguei. Olha o taco aí, véi. Olha o taco aí, cara. O cara vai entrar ataco, vai tirar todo mundo, pô, acho. Relógico. Tem um cara que pode tomar, mano. Ah, 48, 27. Três lá embaixo. Ah, 51. 51. Tá plantando, plantando. Encontrei a bomba, ah. Desce o style, desce o style, desce. Boa, ajudou. Na grade aí, ó. Vai, vai, vai. Vai, 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 LT. A, 32. E aí, garoto. Parece ser a feira o beta, mano. Pois. É que é uma seifeira. 7x5 na RM, mal sucedida. Beleza, vamo lá, sem a formação. Né? Ó, vai gerar o problema, né? Vai gerar o que passa. Tira a minha da boca, tira a minha da boca. Não, tô lendo a minha F, véi. Ah, B, puxou dois fundo B. Vem, 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 ajuda B aqui, mano. Tem sala de máquina e fundo B. Então não sei se avançou aí, que não deu pra ver. Ah, é grana. Eu tô indo aqui pelo meio, hein. É as granadas tabeladas do Novak. Eu acho que já tô lá em cima, hein. Onde, 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 onde? Lá em cima, lá em cima. Peguei cópia. Vou pegar a costa do B aqui. Peguei bomb, peguei bomb. Ah, mano, pegou cópia de novo, véi. É o do tubo. Missão completa. Uhul! Foi. Que taco doente. Eu tô marcando o A. Vai, vai, vai. Ele entrou fei. Não, pô, ele entrou fei. Não sei não, depois de um bago. Sei nada, eu sei. Tô marcando o A, eu peguei, cópia. Passou um A. Fala de marca, eu não tenho. Olha a bomba. Coitacinho, fi, isso aí é louco. Vai. Olha, olha. Tem aqui, tem MF. Casa de máquina, ô. Taco tem, taco. Taco tem. Taco tem. B, B aqui, ajuda aqui, não. Sala de máquina. MF, eu entro. Vou pegar a costa. Boa. Caralho, só acho que eu dei um cast com o cara bolado, tá? MF tem outro, MF tem outro. Vou pegar a costa, eu tô meio. Entrou, entrou, entrou o tubo. Entrou o tubo. Não sabia que não entrou ainda não. Morreu, 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 morreu. E tá, cara? Da sala de máquina, então. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fundo. O buto, é... Taco, taco, taco tem, taco tem. Quadra... Ele caiu pro A. Eu acho que ele caiu pro A. Eu ouvi. Aqui, ó. Calma, cara. Tem calma, bebê. Não tô aqui. Papai tá aqui, tem calma. Tem calma, filhão. Papai tá aqui. Beleza, vamos lá. Um abraço aqui, um abraço aqui. O cara já ia atacar smoke lá. Valeu, Cristiano Ronaldo. Valeu. Valeu. Boa. Passou A, passou A. Dez a cinco mesmo, velho. Ó, MF, MF, MF. Boa. Tem o dedo A aí, tem o dedo A aí. Tem não. Desce ainda não. Desce ainda não. Vai descer agora. Nossa, 70 do Dante. Meio. Tá onde? Meio, 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 meio. Meio V4 lá na... Perto do botão da base deles. O cara falando muito bom. Fale o flash aí, caralho. C4. MF aí, tacaram o flash MF. Não, fui eu. C4 tá meio, C4 tá meio, relaxa. É, nossa. Ele... O cara disse que ele tava perto do portão da base, mano. Xiii, o cara mesmo tá entregando, né? Tá não, tá não. C4 é bomba! Xiii, risada demoníaca aí, mano. Dessa granada. Caralho. Vai chorar pra granada. Tá aqui não, mano. Não tá base não, velho. Dentro do tubo. 62. Vai cair, tá onde? Dentro do tubo, tá cair no traco lá. Ele vai jogar um Goof. Ele vai jogar um Goof, ó. Pulou, 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 pulou. Vai aparecer lá na... Na basezinha ali, ó. Nem assim eu consigo. Caralho. Tá no traco aí, ó. C4 dele? É. Foi... Morreu. Ai, meu Deus. Meu Deus. 62. Ai, 32. Ah, 32 dele. Print, velho. Mais um Betinha pro canal da RM. Falhou. Print é o caramba. Eu vou sair moca da sala, Print. Eu já, já Printei, se eu não disse, não. O Novak gosta de tirar Print. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho